Diga quem você me diga Me fale sobre a sua estrada Me inconte sobre a sua vida Diga Não acho que não ficam no meu rosto Se amaste, eu descubro se eu gosto Me separar, eu nem fizesse Ninguém merece ser, se amar, resolvente Eu estou a ser, consciente Consequente, sou de novo para o seu Acontecer, o importante é ser você Pesso que seja, estranho, seja você Pesso que seja, estranho, estranho, estranho Pesso que seja, estranho, seja você Mesmo que seja Tira A máscara que cobre o seu horror Se mostra e eu descubro se eu gosto Do seu verdadeiro Devo dizer que Vão me acessar Mais um monte E vem mais para você Consciente Concevente Sem mais um tempo para o seu Atos e uma criança que eu Seja você Mesmo que seja Mesmo que seja Estranho Seja você Mesmo que seja Seja você Mesmo que seja 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 Têm Mesmo que seja Mesmo que seja Me faz sobre a sua salva, me conte sobre a sua vida Não importa de ser você, mesmo que seja estranho Seja você, mesmo que seja pensado Mesmo que seja estranho Seja você, mesmo que seja pesado Estranho, estranho, estranho Mesmo que seja estranho Seja você, mesmo que seja pensado Estranho, estranho, estranho Mas porque seja estranho Seja você Marlos Manuel! Que foda esse aqui, gente?